Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Ah! Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece é essa de abrir o livro. Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar. Onde o meu coração... O meu coração... Você vai sempre estar. O meu amor... Contigo vai seguir... Contigo vai seguir... Contigo vai seguir... Um... Do meu coração... Aonde quer que eu vá... Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino vem nos chamar Até separados é preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que E no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Para sempre Meu amor, vai contigo, sempre contigo Basta fechar os olhos, é só fechar os olhos Basta fechar os olhos, vou estar aqui Eles crescem tão rápido Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria, meu sonho encantado Basta madrinha, vara de contão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o frio do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Onde andaria, meu sonho encantado Onde está você? Onde andaria, meu sonho encantado Onde andaria, meu sonho encantado Hoje vai seguir viagem, o trem da alegria vai ver de passagem, na direção do amor que eu preciso do meu pai. Ah, Pumba, veja só o filhotinho, é a carinha do papai. E adivinha quem é que vai criar ele? Os pais dele? Sim, nas coisas da raça, mas quem vai lhe ensinar as coisas importantes de fato? Como arrotar e cavar bichinhos. Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos. Você, eu e o menininho. É menina. 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 Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faz o chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Um instante imagino uma linda caiva e volta voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte, sul, pouco, lá, viajando. Havaí, Pequim ou Estambul. Pinta um barco com a vela branco navegando. É tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião. Nossa igrena, tudo em volta. Colorindo com suas luzes. A piscar, basta imaginar. Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, consigo passar no segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida. Te pôs com vida, a rir ou chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver. O que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo, onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela. De uma aquarela, que um dia enfim. Descolorirá uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Que descolorirá. E com cinco ou seis dentes, é fácil fazer um castelo. Que descolorirá. E num simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Que descolorirá. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Tem brinquedo esflalhado pela casa toda E as paredes abiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente morrendo na sala Com um sorriso bangueira eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente morrendo na sala Com um sorriso bangueira eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Tem um pinguinho de gente morrendo na sala 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 Tem um pinguinho de gente morrendo na sala